Chegaram Não entrou Saiu o time do Paraná Começa o jogão Soltam as 10 botões aqui no Castelão E a bola está rolando Fortaleza precisa da vitória no jogo de hoje Estava por ali um calcanhar Boa bola Posição legal pela direita Basílio Vinícius adiantou Vem cruzamento inerto de Basílio Gol Gol do Leão Mazílio Mazílio Moiola Preparou cruzamento Moleão saiu Mazílio soltou a tijolada pro gol Moleão acabou botando pra dentro Pra 1 a 0 Leão A 45 segundos Mazílio Moiola Faz uma festa tremenda Aqui no Castelão A bola tocava no Paraná Chegaram Olha o Fernandinho Dois na marcação A Tadela O campo está envolvendo demais Olha o Reinaldo Partiu Corta a zaga O Paraná está chegando Chegou 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 Levantou 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 Na indecisão Aí Caio Bola pra Reinaldo Deixaram virar No passe curtindo pra Renan Vai em velocidade Lançou e partiu depois Vinícius Esse R Faz um movimento pelo PR Tocou no meio Chegou Sérgio Tomou bem Ajeitou Limbou Tem que tocar rápido Sérgio Vale Vinícius Passou Sérgio Tocou Vinícius Desce na cerca Toma Sérgio Tem que devolver Passou Derrubado Esperou 28 minutos E pênalti Descresceram Áfilos Em cima de Sérgio Preparado Vinícius Concentrado Quem sabe o segundo É agora Partiu Vinícius Concentrado Parou Não vai Buscou que você tem Gol Vinícius Vinícius Para o Fortaleza É 2 a 0 Aqui na virada de jogo Para Vinícius A defesa está aberta Sem pressa para resolver Vai Vinícius Limbou Tentou passar É na esquerda Prendeu Deibou de mais Vinícius Daqui Fiz Cruzou Pegou Flávio Vai Vinícius E bolou Rafa de cabeça Rena entrou de cara Pode definir Gol Gol E gol E gol Renan Gol Do Fortaleza Renan Faz 3 a 0 41 É o terceiro Doriel Renan 3 a 0 Fortaleza Só no primeiro tempo Recomeça o jogo Reversão Reversão Para Marquinhos Com a bola Renan Entrou de cara Subiu a bandeira Rafa de cabeça 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 Olha o cruzamento Para a área Um perdo de ganha tremendo Vinícius está por ali Olha o jogador Chiquinho empurrou É pênalti Vinícius Saiu da bola O Chiquinho derra o gol O jogador do Paraná Pegar esse pênalti Preparado o Reinaldo Curtiu o Reinaldo Bateu Gol Do Paranaclub Aos 11 minutos Reinaldo Marca o seu 28º gol Olha tudo Bolão, bolão Para a Reina Defesa É só tocar de volta Reina prendeu Estragou todo o ataque Reina agora vai ser embarcar Desviou Olha o gol Goool Marzinho Marzinho Gooiola Botando para dentro O Reina recebeu, demorou a fazer um passe chupou, aboliciou na barreira da Nortrabe, voltou e esbarulhinho, voltou pra dentro 5x1, tricolor lá vem a época da defesa, está vindo o Fortaleza está vencendo olha o gol do Paraná gol do Paraná diminui a defesa muito aberta é 18 minutos, cai, diminui pra 5x2 é gol do Paraná Paraná Clube vem chegar ao meio campo do tricolor, está muito adiantado Everton, ele mesmo vai resolver falsa a violência de Ronaldo falsa perigosa ele é o amarelo, Ronaldo aí Renato cobrou em cima da barreira olha a Goiânia, tentou triplar olha o furosamento pra área Chiquinho que não sobe com o cabeceio na trave o Paraná está tendo um amplo domínio aqui após os 30 minutos o Charleston foi na marcação do Marquinhos não conseguiu nada olha a falta do Reinaldo está valendo tudo ali o ato dá outro pênalti o ato dá outro pênalti outro pênalti e Charleston está amarelo lá autor o alemãe que é e é sol